Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Erick & Newton Inglês por Skype, um canal de dicas de inglês, ok? Eu e a professora Ericka, nós somos professores de inglês, damos aulas de inglês por Skype para todo o Brasil, aulas individuais focadas em conversação e a preços acessíveis. Caso vocês tenham interessado, basta entrar em contato conosco. Hoje eu trago uma dica para você que quer aprender inglês sozinho utilizando a internet, um site fantástico que eu uso com os meus alunos, que eu recomendo para todos os meus alunos utilizarem, visitarem e fazer todas as atividades. É um site excepcional, que é o BBC Learning English. É um site antigo que há uns, acho que um ou dois anos atrás, teve uma grande reformulação, ele está sensacional, dá para acessar pelo iPad, por tablet, e você pode até mesmo se cadastrar no site, que aí você vai ver, vai sendo registrado a sua progressão. Então o BBC Learning English é um site que tem vários cursos online gratuitos de inglês, com atividades de listening, reading, writing, com informações de gramática, aulas de gramática, expressões idiomáticas, um monte e monte de coisa legal. Então, como vocês estão vendo aqui, aqui na parte inicial tem várias atividades que você pode fazer, mas aqui na parte inicial não está dividida em nível. Para você, se você está, por exemplo, começando em inglês, você clica aqui no Courses, pode mudar para português aqui a linguagem do site, mas eu recomendo deixar no inglês. Então você clica aqui no Courses e aqui tem os vários níveis, de inglês. Então o English My Way, por exemplo, é para quem nunca viu inglês, o English My Way para quem nunca viu inglês, o Low Intermediate para quem já conhece o inglês, já fez um pouquinho, algumas aulas, e vai seguindo até avançado. Tem até mesmo uma parte que é muito legal, que é sobre expressões idiomáticas, usando a obra de Shakespeare, que é o Shakespeare Speaks, para ensinar inglês. Vamos dar uma olhada primeiro aqui no English My Way, que é para quem nunca, nunca viu inglês. Então, clicando aqui, você vê que tem a unidade 1, são várias unidades nesse nível, cada unidade tem várias sessões, e cada uma dessas sessões possui um vídeo com um texto que vai abordar um tópico, um texto do transcript do vídeo, que você pode utilizar para treinar a pronúncia, e depois um exercício de múltipla escolha. Então, vamos dar uma olhada aqui no Session 9 Shopping. Então, tem três atividades no Session 9, indo aqui no Session 9 Shopping, é buying a dress, for example, buying a dress. Samina wants to buy a dress, but she can't find the right color or size. With your group, discuss the question and try the activity. Watch the video and complete the activity. Então, você vai assistir o videozinho aqui da Samina, tem o transcript do vídeo aqui embaixo, você pode assistir, escutar o vídeo e ler junto, por exemplo, para treinar a sua pronúncia, aprender as palavras, se você tiver alguma dúvida em alguma palavra, você pode abrir o Google Tradutor, colocar a palavra lá, ver o significado, anotar no caderno ou numa planilha de Excel a palavra que você aprendeu, e todos os dias pegar e ler aquela palavra, fazer uma frase com essa palavra nova que você aprendeu, isso ajuda a fixar mais a palavra. Aí, no final, depois que assistiu o vídeo, tem algumas perguntas que você pode responder, escrever a resposta, treinar a escrita de inglês, e depois tem um exercício de múltipla escolha e sobre o vídeo, sobre o que aconteceu no vídeo, você vai colocando e depois check my answer, ele vai te dar a resposta, terminou, next activity, vai tocando e vai ralando, né? Então, aqui na segunda activity, tem mais um vídeo, né? A história da Samina no shopping continua, e mais exercícios, e por aí vai. Vou mostrar aqui pra vocês o lower intermediate, que já é pra quem já começou, já tem um pouquinho de inglês, tá no básico 1, básico 2, mais ou menos, né? E tem aqui a mesma coisa, tem as sessões, cada unidade tem várias sessões, né? Olha só, são 30 unidades aqui, olha só. e nessa sessão aqui, por exemplo, é getting to know each other, então são, como é que a gente pergunta, o que as pessoas gostam, o que elas não gostam, como é que você fala, então aqui tem o transcript, tem o vídeo aqui, com esses três, falando sobre eles mesmos, sobre perguntas, pra conhecer as pessoas, tem aqui o transcript, você vê que é até bem longo o transcript, dessa conversação, e depois tem essas perguntas de múltipla escolha, onde você lê aqui em cima, e escolhe, depois check your answer, e segue em frente, muito legal, fantástico, e de graça, amazing, amazing. Pra gente terminar aqui, olha, eu vou, em outros vídeos, a gente vai trazer mais coisa aqui do BBC Learning English, porque esse site tem muito, muita, muita coisa, tem o Words in the News, que é palavras, vocabulário das notícias diárias, tem muita coisa interessante aqui. Então aqui, por exemplo, no Shakespeare Speaks, esse aqui é mais pessoal de intermediário e avançado, você tem, eles usam a obra de Shakespeare, e as expressões idiomáticas, que aparecem no teatro de Shakespeare, pra poder ensinar inglês. Então, for example, in a pickle, in a pickle, means, em um picles, ou seja, em uma situação difícil, que é, o que essa expressão significa. Então, clicando aqui, na section 1, o que que a gente tem? A gente, opa, opa, page not found, deu pau. Vamos ver aqui, nessa session 2 aqui, about, ah não, esse aqui é sobre o Shakespeare Speaks. Session 3, as dead as a doornail. Vamos lá. As dead as a doornail. Então, nesse daqui, as dead as a doornail, significa, é uma expressão que significa, morto mesmo, né, porque, é, as dead as a doornail, um prego de porta, que, é morto também, né, então, as dead as a doornail, olha lá. We'll see Thomas Henry a nail on the door, and gives him the idea of the phrase, as dead as a doornail, which he uses in his play, Henry, sixth part two, né, então aqui, to nail or not to nail, aí você assiste o videozinho, tem uma animação, bem legal, aqui tem, a, o transcript, do, do vídeo, e aqui embaixo, no final, uma múltipla escolha, onde você lê a pergunta, e coloca, a resposta, check your answer, e segue em frente. Nessas unidades de inglês mais avançado, existem essas partes daqui, que é, for example, vocabulary reference, que é a referência de vocabulário da unidade, então, nesse caso aqui, olha só, as dead as a doornail, meaning, completely dead, or not working, se eu tiver um computador, fala assim, this, my laptop is as dead as a doornail, significa que o seu computador não está funcionando, está, pifou, né, está completamente morto. E aqui, grammar reference, que é a gramática abordada na unidade, né, então aqui, você, é, é uma coisa bem, a, prática, você pode praticar, a gramática, é, muitas vezes tem atividades de gramática, que outras vezes não, dessa vez não teve, mas, às vezes tem atividade de gramática, e você pode fazer. Ok? Então, esse é o site BBC Learning English, espero que tenha deixado vocês com vontade de visitar, vai lá no site, o, o endereço é esse daqui de cima, ok? BBC.com.br, é só, ou então bota BBC Learning English lá no Google, que vai dar direto, e visite, fuce o site, e aprenda inglês sozinho, de graça, com a BBC. Ok? Então, esse foi, é, esse tutorial de hoje, com o site de inglês, para você aprender inglês sozinho, quem quiser, quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, ou com a professora Erika, é, nos contatos que vem aqui depois do vídeo, ok? Keep practicing English, and see you next video, bye! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?